Olá, sou a professora Neila Richards do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos e vamos falar um pouquinho de alimentos que aumentam, fortalecem nosso sistema imunológico. Mas, falando em alimentos, se você tem hábitos alimentares saudáveis, é hora de mantê-los. Agora, se não eram tão saudáveis assim, é hora de mudá-los. Temos ficado muito tempo em casa e nossas escolhas alimentares farão muita diferença nesse momento. Frutas, verduras, alimentos minimamente processados fazem parte da nossa dieta e ajudam no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Vitamina C é uma grande aliada, principalmente se vier de frutas e vegetais in natura. Melhor ainda se forem adquiridos da agricultura familiar local. Lembrando que a agricultura familiar local ajuda na preservação ambiental. O que devo comer então? Muito simples, de tudo, um pouco. As proteínas de origem animal são muito superiores às proteínas de origem vegetal. Quando falo em proteínas de origem animal, estou me referindo a carne vermelha, a frango, a peixes, laticínios, ovos, tudo que vem de algum animal. Qual é o segredo então? O segredo é mesclar os alimentos, mesclar proteínas de origem vegetal com proteínas de origem animal para ter um equilíbrio na sua dieta. É possível conseguir amidoácidos essenciais de produtos de origem vegetal? Sim, é possível. O problema é a quantidade que temos que ingerir por dia desses produtos. Uma dieta equilibrada, ela consiste de produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. Assim, vocês terão proteínas de alto valor biológico, minerais, fibras, vitaminas, tudo que precisa para fortalecer o nosso sistema imunológico. Desperdício é prejuízo e também polui. Então, vão aqui algumas dicas. Planeje seu menu antes de adquirir produtos. Dê uma olhada na sua dispensa. Alimentos perecíveis. De preferência, compre pequenas quantidades. Assim, você terá alimentos sempre fresquinhos e que não vão estragar na sua casa. Armazenamento. Olhe as embalagens, os rótulos dos alimentos. E veja a data de validade e como devem ser armazenados. Produtos in natura. Pergunte para o produtor qual é a melhor forma de armazenar esse produto. Quando for ao supermercado, não vá com fome. Quando você vai com fome no supermercado, o carrinho volta cheio. Sobras. Sobrou alguma coisa? Use a imaginação. Aproveite. Um arroz pode virar um bolinho de arroz, um arroz de forno, um risoto. Um frango pode ser desfiado, vai para o lanche ou vai mesmo para o escondidinho. Aproveite. Falando em aproveitamento, aproveitamento integral. Quando estiver cozinhando, fazendo a sua dieta, planejando o seu dia, tente aproveitar sementes, cascas, talos. Muitas vezes jogamos fora produtos que são ricos em fibras, que são ricos em proteínas. Então, faça, tente fazer o aproveitamento integral desses alimentos. Faça boas escolhas, de preferência com produtos locais, adquiridos da agricultura familiar local. O excesso de alimentos, o excesso do consumo no seu prato, está ligado com problemas como obesidade e problemas cardíacos. Então, cuide-se e cuide também de quem você ama.